Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal meu nome é Tomás Vazquez e falaremos hoje da função OnTime que vai permitir com que você agende macros dentro dos seus aplicativos VBA e antes de começar Felipe Roberto esse vídeo especialmente para você que não gosta que eu faça uso do Excel no Mac ele vai entender a piada e antes de começar eu vou barganhar o seu curtir caso você goste dos conteúdos que estão sendo publicados nesse canal e se inscreve para acompanhar as novidades porque elas estão vindo com uma frequência bem maior do que costumava eu espero continuar a manter esse ritmo e vamos lá direto ao ponto função OnTime que diabos é isso né com todo o respeito da palavra é baseado nesse artigo que tá publicado no blog eu vou deixar o endereço aqui na descrição tem mais de uma mais de um artigo no site que fala sobre o OnTime e no caso esse aqui ele faz um conjunto faz um resumo das possíveis rotinas que você pode fazer o uso do BBA para implementar atraso espera dentre elas o OnTime que é o que eu vou falar aqui agora e eu vou separar esse artigo em três pequenas partes para ficar mais simples de entender em que eu vou utilizar cada um desses métodos nesse caso aqui eu vou usar o OnTime que ele é um pouco mais amplo ele não serve somente para provocar um atraso é só uma técnica mas também para agendar as suas marcas vou deixar o link aqui embaixo não se preocupem e vamos lá Excel aberto tá aqui atrás aqui é o Excel para Mac eu vou ativar o VBA seja via atalho que tá aqui em cima ou pela barra de ferramentas de desenvolvedor e tá aqui eu vou começar direto com um exemplo que é muito parecido com o que tá publicado lá no artigo que eu tenho duas marcas aqui eu tenho uma chamada agendar macro e a outra marca agendada aqui fazem exatamente o que o nome diz a primeira chama o agendamento de uma macro e a segunda basicamente executa é a macro que eu quero executar sem mais delongas eu vou até o Excel e vou executar essa função chamada agendar macro que basicamente faz uma chamada a função macro agendada que tá mencionado aqui no final do código que essa cara aqui debaixo que executa esse message box aqui essa macro foi executada após cinco segundos então antes de mostrar o que esse código está fazendo vamos ver o que ele está fazendo vou voltar no Excel eu vou vir aqui na barra de desenvolvedor clicar no botão macros muito parecido que eu tenho dentro do Microsoft Windows você vai conseguir acompanhar tudo que eu tô fazendo aqui nem que seja Excel para Mac dentro do Microsoft Windows eu vou clicar no agendar macro e vou clicar no RAM que significa executar e ver o que acontece lá no comentário da macro tá dizendo que ela ia ser executada depois de cinco segundos então vamos tentar fazer um controle de tempo manual e ver se é isso mesmo que acontece se preparem executar um dois três quatro e foi até antes ou devia ter contado zero enfim depois depois de cinco segundos aquela macro que mostra esse message box ela foi executada ou seja fez o que eu queria agendou para executar depois de cinco segundos e agora vamos tentar esmigalhar um pouco que esse time tá fazendo só que esse código de exemplo você já consegue fazer uso da função um time se você sabe o que tá acontecendo aí é tudo que você precisa saber e a partir desse momento você consegue brincar com que um time consegue fazer nesse momento do vídeo para frente eu vou quebrar essa função em pequenas partes e explicar o que o código tá fazendo certo vamos lá eu vou começar primeiro com essa marca aqui debaixo que ela não faz mais nada além de executar uma message box se eu pegar a macro agendada e executar ela basicamente já mostra o message box de uma vez é esse cara aqui agendar macro que tá fazendo toda a mágica de chamar ou de agendar a execução dessa macro que tá aqui embaixo que no caso é a macro agendada e eu tô usando o o aplicativo um ponto um time para fazer isso que você chama do jeito que você tá mostrando aí um time ele recebe alguns argumentos dos quais eu me interesso somente por dois o primeiro ele se chama earliest time que seria o tempo no qual mais cedo qualquer eu não sei o nome do argumento é esse mas basicamente é o o que eu quero que essa marca executa porque pode ter ele assume que pode ter outros impedimentos para que isso aconteça então para todos os efeitos é quando que eu quero que ele execute e ao segundo certo é qual é o nome da macro que eu quero executar certo ou seja um dos requisitos e é muito difícil transpassar ele eu já vi que é possível mas é bem complicado você fazer isso é que a macro que vai ser agendada ela não pode ter argumentos ela tem que ser vazia do jeito que essa marca está aqui ou seja não pode ter argumentos como exemplo bai val message ou mensagem português aqui mensagem as stream isso não funcionaria ele não reconheceria porque é uma macro que exige argumentos e não adianta você passar aqui que não funciona tem como tem truques para você é contornar esse problema mas não é natural em teoria marcas agendadas elas deveriam ser sem argumento algum elas precisam ser públicas é óbvio porque eu a função da que tá aqui em cima o que vai agendar a macro precisa ter livre acesso a macro que está sendo agendada e ela precisa de uma agenda de tempo os outros argumentos servem para você controlar o cancelamento dessa marca por exemplo eu agendei para executar daqui a 10 minutos mas aconteceu alguma coisa que eu não preciso mais disso vou lá e cancelo é mais fácil você colocar uma lógica dentro da função do que você tentar cancelar o agendamento porque o agendamento ele acontece com controle de tempo muito preciso não entrar no mérito aqui senão essa coisa vai ficar extremamente complicada mas eu vi esse cancelamento sendo utilizado com muita pouca frequência muita pouca frequência ou com nível de raridade altíssimo difícil ver alguém utilizando isso é muito mais fácil eu controlar a lógica dentro da função que vai ser agendada com algum por exemplo alguma variável flag por exemplo um sinalizador olha não precisa mais executar essa macro aqui eu coloco um if né não precisa mais executar esta macro só inventei esse nome agora den né if não precisa mais executar essa macro eu simplesmente abandono a execução e vou embora é muito mais fácil você ao invés de cancelar faz um teste e para saber se você tem que executar aquele negócio ou não ok resolvi dois problemas o que que isso aqui está acontecendo o que que está acontecendo nesse now mais time velho basicamente o now eu vou é uma das coisas que eu gosto de gravar no mac que o quick time ele ajuda muito nessa gravação porque eu posso mexer o vídeo aqui à vontade sem precisar brincar com isso na edição né já está pronto já está gravado janela de verificação imediata já falei dela pra caramba aqui nesse canal e vou deixar um vídeo aqui embaixo linkado onde eu esmigalho o funcionamento desse cara para que que ele serve e porque que ele é tão legal basicamente uma janela de saída eu posso executar código vba aqui certo e executar funções que retornam valores esses valores quando de texto vão ser colocados aqui no aqui no aqui na própria janela de verificação imediata então se eu dar por exemplo um e o interrogação que ajuda a fazer isso eu der um application application.name por exemplo application.name é microsoft excel certo se eu der um workbook workbook eu preciso interrogação workbook.name 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 this workbook desculpa porque o workbook está aberto this workbook.name é book1 porque é o que está aqui em cima se eu for lá no excel de volta é book1 porque esse arquivo não está salvo então perfeito ele está me devolvendo valores now ele me devolve a data atual a data e hora atual olha só assim estou gravando esse vídeo para vocês a meia noite e 41 para vocês verem como eu gosto de fazer esse tipo de coisa e o velho é uma forma de eu adicionar tempo nesse nesse outro tempo maluco que estou colocando aí ou seja é a hora atual mais 5 segundos poderia ser hora poderia ser é minutos tanto faz por exemplo se eu pegar o now que vocês viram agora que é meia noite 42 e eu adicionar não 5 segundos mas adicionar uma hora por exemplo tem que dar um mais aqui eu vou tirar esse segundo daqui porque a gente não vai conseguir notar eu quero adicionar uma hora a diferença vai ser a seguinte ó eu adicionei um minuto é hora minuto segundo eu vou adicionar uma hora e vou executar de novo vejam que a diferença é de uma hora 42 e 12 se eu adicionar por exemplo 24 horas eu acredito que ele vai ser esperto o suficiente para virar o dia como eu espero que o VBA seja ah não posso não posso eu teria que adicionar dias mas se eu adicionar 23 horas vai ser amanhã às 11 e 42 que é uma hora antes de agora só que no horário da noite perfeito ou seja é isso que esse cara está fazendo porque o on time ele precisa de um tempo específico a hora específica e eu posso agendar isso para daqui 1 segundo para daqui 5 segundos para daqui 2 horas para daqui 20 dias ele entende isso não se preocupem porque isso não é enviado para o sistema operacional se agendar alguma coisa para executar daqui a uma semana por exemplo quando eu fechar Excel ele mata esse processo não vai ficar lá na memória não vai aparecer alguma coisa executar algo maluco fora do seu controle mas se você tem por exemplo um controle bacana do tempo de vida da sua planilha você vai conseguir fazer isso sem o menor dos problemas e é isso que essa macro aqui em cima está fazendo fazendo daqui a 5 segundos você vai conseguir executar essa macro que agora ela está simplesmente executando um message box mas ela poderia executar alguma outra rotina maluca e onde é que eu posso usar o on time? poxa é tão bacana mas qual tipo de aplicação que eu faria dele? eu tenho aqui separadinho num arquivo texto quais são as possíveis aplicações que você poderia fazer do on time por exemplo alarmes se você precisa disparar algum alarme dentro da sua planilha que é para ou enviar um lembrete ou olha deu tempo que você precisava fazer alguma coisa e você precisa dar um aviso para os usuários e você contar uma função on time está aí para isso limitar o tempo de uso se você é um produtor de planilhas e vende planilhas e por exemplo não vou dizer para você aqui todos são todos os cuidados para você proteger a tua planilha de indivíduo uso porque para executar a macro você precisa forçar a ativação de macros você quer que ele use a planilha só por um minuto para experimentar o que está acontecendo ou mesmo sei lá a tua lógica de negócio exige que a tua operação tenha que ser feita em no máximo um minuto está lá o form aberto e olha se você não executar nesse período de tempo cabum você não vai conseguir mais on time está aí para isso e o que é pulling pulling é uma técnica muito conhecida em que você tem por exemplo a dependência de um recurso que ele precisa estar pronto ou não e você precisa ir lá consultar a cada por exemplo 10 segundos a cada 20 segundos ou a cada um minuto ou a cada uma hora o tempo você decide porque o on time deixa você já andar isso até que o recurso esteja disponível e você basicamente segue em frente e termine a execução um exemplo muito bacana disso é algumas integrações que por exemplo você envia uma requisição de geração de um arquivo em lote e aí o resultado da operação é que ele vai cuspir um arquivo numa pasta x do servidor o teu aplicativo ele pode ir lá consultar ficar consultando o arquivo existe o arquivo existe enquanto você não parar enquanto o arquivo não existir você não para de fazer essa consulta só que é claro você não quer fazer isso num loop infinito você vai levar o processador a 100% e isso não vai te ajudar em nada vai travar seu computador use um on time porque aí você pode definir olha testa isso a cada 10 segundos testa isso a cada 1 minuto e aí dentro da lógica da marca agendada por exemplo seria algo parecido com isso vamos supor que eu tenha aqui uma função né sei lá public aqui eu preciso retornar alguma coisa então precisa ser uma function eu vou chamar de arquivo existe as boolean porque ele precisa retornar alguma coisa e aqui eu faço o teste do arquivo né eu vou dar um arquivo existe igual a falso ou poderia ser true tanto faz é só o critério de teste e ao invés de fazer isso aqui eu faria um if not arquivo ops arquivo existe than and if ou seja enquanto o arquivo não existir eu vou chamar a agendar macro de novo ou seja esse arquivo existe vai ter toda uma lógica aqui para checar se o arquivo existe em uma determinada pasta do seu servidor e enquanto o arquivo não existir ele vai retornar falso aí você dispara com a agenda macro a macro agendada testa se o arquivo não existir eu vou lá ir reagendo ela de novo para daqui a um certo tempo e lá checar e lá checar e lá checar vai chamar o arquivo existe todas as vezes e como a lógica estará aqui quando o arquivo existir ele vai pular essa condição aqui e o pooling ele vai acabar é isso que se chama pooling e esse é um exemplo de como você faz isso ok eu volto depois é para esse artigo que vai estar linkado na descrição para falar dos outros métodos de atraso espera o on time ele é um caso específico porque ele é uma técnica para você implementar uma espera e também uma técnica para você fazer agendamento o propósito do on time é fazer agendamento de macros ele pode ser usado como espera e sobre essas outras funções que estão aqui em cima eu ou você lê o artigo ou eu falo no próximo vídeo para que a gente deixe os assuntos bem separados e o vídeo não fique mais comprido do que ele já está certo espero que você tenha gostado não se esquece de curtir o vídeo estou gravando com bastante carinho várias possibilidades estou gravando aqui no Mac espero que você tenha alguns usuários de Mac assistindo o meu canal inclusive se você é um usuário de Mac e Excel no Mac coloque aqui nos comentários que é bacana saber o feedback do pessoal que assiste porque eu acho que dependendo da empresa onde você trabalha você tem que ser forçado a trabalhar com esse tipo de sistema curte tá de novo acho que já pedi para curtir mas enfim se inscreve para saber das novidades que estão vindo aqui no canal tem bastante novidades com cada vez mais ou com uma frequência assídua para que você sempre possa voltar aqui e saber que tem conteúdo novo para você e muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo tchau